Vai querer me dar, mas vai ser tarde Esse é o Didi Bigodinho de Margarida O astro do momento As amigas, todas vou botar Senta na piscina Vai querer me dar, mas vai ser tarde Eu vou te lavar, sem fogos, tô sem vontade Vem, vem, vem As amigas, todas vou botar Senta na piscina Vem, 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 vem Vai querer me dar, mas vai ser tarde Eu vou te comer Sua bozade Tua batuada Senta na piscina Toda sua botada Senta na piscina O Didi Bigodinho de Margarida Vai ser Você é o Didi Bigodinho de Margarida Voltou com muita força